Tá doida, Isadora? Tu quer explodir a casa? Ah, não. Queria fazer uma coisa pra mim comer. Vou deixar que eu faço pra tu. Eu quero macarrão com linguiça calabresa, um pouquinho de palmito, milho, pra ficar bem gostosa a macarronada. Tá exigente, né, Isadora? Não vai aproveitando não, viu? Vai brincar. Tu tá muito boazinha, Jennifer. Mas aquela irmandade, aquela paz, só durou alguns minutos. Ai, que susto, menina, essa boneca. Ô, gente, só bora brincar de boneca mais, e eu? Não vou brincar de boneca não, Isadora. Essa boneca tá mais com choc do que uma boneca. Deus me livre. Não vou brincar, vai brincar sozinha. Tá muito linda. Minha filha. Isadora, tô com meu urbô na geladeira. E eu? Eu não. Ô, mãe! Jennifer, deixa eu usar o banheiro, eu tô apentada. Isadora, eu tô no banheiro, eu tô usando o banheiro. Ah, não, Jennifer. Espera. Ô, mãe! Que foi, Isadora? A Jennifer não quer deixar eu usar o banheiro, não. Deixa o teu irmão usar o banheiro contigo, Jennifer. Mas, mãe, eu tô usando o banheiro aqui, não tem como. Eu sei, eu sei, mas ela tá passando mal. Vem, menina, entra. Credo. Ai, eu tô te falando que eu tô errou, irmãinha. E como tudo é dividido quando se tem irmãos, aí está eu dividindo o vaso com a Isadora. É sempre assim. A Isadora quase não usa o notebook, mas quando eu resolvo usá-lo pra assistir os vídeos do meu youtuber favorito, ela sai lá dos quintos pra me infernizar. Ah, não, Jennifer, deixa eu assistir lá, Isando. Eu tô assistindo aqui um bipolar, pelo amor de Deus. Ah, não, Jennifer. Faz a hora que tu tá assistindo isso aí. Eu acabei de pegar o notebook. Ô, mãe! Eu já te falei pra tu me chamar assim, Isadora. Para de me chamar gritando. Eu só queria assistir lá, Isando, aqui no notebook. Deixa tu ir mais assistir, Jennifer. Mas, mãe! Pelo amor de Deus, Jennifer. Vem lavar as vasilhas. Hoje vamos ver mais um capítulo do dia que manhinha me fez na sua, tu. Ei, menina! Ai, que susto. Não era tu que tava namorando com a minha irmã, bem ali? Tá assim, aquele dia eu tava lá em cima do muro, tu tava namorando com a minha irmã. Olha, a gente apanhou por causa de tu, viu? Por causa de mim não, por causa de tu, que é danado. Eu não sou feia não, me receia tu. Olha, eu vou contar pra tua mãe que tu tava namorando com a minha irmã, viu? É, meu irmão. Pega, meu! Pega! Pega, meu!